Abra o jogo, acabou Pra que esconder este falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faca Quero ouvir de amor Quero ouvir você sentar comigo E parabéns pra você Obrigado por demonstrar este amor falso Quero ouvir E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar este amor falso Abra o jogo, acabou Pra que esconder este falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Para o teclado Lomarão vai cantar comigo Bota a mão em cima E parabéns pra você Obrigado por demonstrar este amor falso Obrigado por demonstrar este amor falso Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Meu prefeito Dival Só agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela transfer Ela tá livre Segura baixinho Segura baixinho que é de Lamarão Bota a mão pra cima e canta comigo Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Fala louca pois estava aqui Quando ele sim Falou da longe em mim Aqui eu comprei e perdi Tanto que eu cheguei Eu te confiei Mas onde que eu errei Sua graça Oh, paixão Bora beber que eu mato difícil Vocês cantam comigo Já baixinho, 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 baixinho Pensando bem vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando é que se faz é que se paga Ela foi florenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela transfer Ela tá livre como um passarinho Segura baixinho, segura baixinho Quero ouvir Ei, que amor Tudo bem com ti Só liguei pra perguntar Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Se a louca pois estava aqui Quando ele sim Falou da longe em mim Só que eu comprei e perdi Tanto que eu te dei E te confiei E te confiei E te confiei Mas onde foi que Sua ingratada Oh, paixão ferrada Menino Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra beber Ultimamente eu tô sofrendo É só de rezar Pedir pra parar Parou Parou Quem é de lamba Não bota a mão pra cima Aê Oh, paixão Portal do Arraxão Tá ficando incontrolável Não segura sua mão Tá ficando E sou portável Nesta situação Você finge que não é Na frente dos outros Aí eu chego junto Se não pega fogo Chega a ser até covarde Da sua paz Confundir amor Com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Que cobrança Você se criando Ergulha e dessa vez Assumir É amor É amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Que cobrança Você se criando Ergulha e dessa vez Assumir É amor É amor Quero ver se tem coragem De dizer bem alto É amor É amor Que assume pra assinar de que... Arrocha aí, ó! Arrocha, arrocha É amor Tá ficando incontrolável Não sei curar sua mão Tá ficando insuportável Nesta situação Você finge que não é Na frente dos outros Aí eu chego junto Se não pega fogo Chega a ser até covarde Na sua paz Confundir amor com a... Joga baixinho, baixinho, baixinho Eu quero ouvir Muzinho Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança Que é amor Que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança Você se criando Ergulha e dessa vez Assumir Que é amor Que é amor Quero ver se tem coragem Que é amor Que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança Que é amor Que é amor Que é amor Que é amor Cidade que o resto eu faço Que é amor Que é amor Que é amor O meu mais novo CD Portal do Arrocha Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir Tô aqui com os pés pra cima A saudade de você visitar Frequente Que é amor Quem é a sua te achar Ele tava cheio A saudade da gente Tirando o rio O resto até que eu tô dando conta A julinha da banquera Eu peço só a prova O que faltava no carro Já gritei a conta Terminei o livro Que você pediu Eu leio Só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde diz Quanto é fogo Carde sem se ver Como é que tá aí E você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando os anjos Com sua risada Quanto é que você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Hoje foi tudo bem Só um pouco cansadinho E andou no trabalho Que acabou por mim Uma pica expressa Assim na flor Pra dormir A saudade de você Visitar frequente E nem a sua tia chata Que irritava a gente A saudade da gente Quer ouvir? Quer ouvir? Do resto até que eu tô dando conta A Julinha Tavanguel E o Pedro só a pronta Que faltava do carro Eu já quitei a ponta Falando Terminei o livro Que você pediu pra eu ler Só na página 70 Eu entendi você Naquela parte onde disse Joga baixinho do povo É que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Mencionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Ô, Caixão! Satisfação tá aqui lá, Marão Foi a primeira vez cantando pra você Desce mais uma moda com a janela aí, Caixão! E hoje eu vou beber Que nem mais No sax Arrebenta, meu irmão! Ô, Caixão! Bota a mãozinha pra cima e balança Quem cantar vai ganhar o CD O CD mais novo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Pra temperar a nossa vida ainda mais Vamos! Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido Bota a mão pra cima Quem é que não vai ganhar E canta o refrão Se faltar amor Se faltar amor Vamo fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamo fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Pela só quem reencontrar O coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela Dela Nossa vida ainda mais Falou Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo não Não tem sentido Te dar casa Comida Roupa Lavar Se faltar amor Se faltar amor Bota a vozinha pra cima e balança Vamo fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo A gente sela com beijo Juntar o meu vidinho Juntar o meu vidinho Juntar o meu vidinho Juntar o meu vidinho E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Não parecemos namorados A aliança A aliança Virou enfeite do dedo E a nossa cama Agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que Quem é Guilamarão Bota a mão pra cima e canta Vai Estranho O seu carinho Parece que é ranha O seu abraço É tão solto Não consegue me perder Estranho Você me beija A minha boca Estranha O seu carinho Parece que é ranha O seu abraço É tão solto Não consegue me perder Hoje eu desconheci você Oh, paixão! Vou mexer, vou mexer! Portal do Arrocha Deixa eu perguntar uma coisa Que tá dando certo entre a gente Quem cala com sede? Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Não parecemos namorados Você me beija A minha boca Estranha Estranha O seu carinho O seu carinho Parece que é O seu abraço É tão solto Não consegue me perder Estranho Hoje eu desconheci você Estranho 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 Em frente ao espelho Estranho 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 Quem tá gostando bota a mão pra cima Portal do Arrocha Eu te amo, muita gente sabe Cada prova em forma de boquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija Onde eu faço A gente balançando o par Vai me beija Onde eu faço A gente balançando o par Eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadezaza Me beija Onde eu faço A gente balançando o par Me beija, onde eu faço, a gente balançando o quarto Me beija, onde eu faço, a gente balançando o quarto Me beija, onde eu faço, a gente balançando o quarto Oh, paixão ferrada, menina Teu orgulho caiu quando subiu álcool E pra piorar tá tocando modão Enquanto cedo eu volto, eu tô largado a estraça Solidão é companheira nesse risco a faca A falta de você bebida não, amor Tô tentando... Meu orgulho caiu quando subiu álcool E pra piorar, o chifre nos faltou Abraçando as garrafas Enquanto cedo eu volto, eu tô largado a estraça Maldito os sentimentos que nunca se acabam A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Vou na cabeça pra não perder o juiz O coração bate no peito Eu trouxe um presente pra vocês Portal do Arrocha Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a metrata Comecei a metrata Comecei a metrata De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece E o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor E na Marocca tá comigo Vem! Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente Coração Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração 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 Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Coração Eu sou paciente Coração Coração Eu quase desisti Eu quase desisti Mas o amor Gritou Gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou Meu coração Meu coração Eu já tinha beijado Ela mil vezes Na imaginação Tô com moral Tô com moral No céu Eu tô Tô com moral No céu Eu tô Tem um anjo Me chamando de amor Tô com moral No céu Eu tô Tem um anjo Me chamando De amor demorou, mas confessou Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera botando pressão Não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Meu coração Tinha beijada ela mil vezes na imaginação Tocou moral no céu Tocou moral no céu eu tô Veio ágil me chamando de amor Tocou moral no céu Veio ágil me chamando de amor Tocou moral no céu eu tô Veio ágil me chamando de amor Demorou, mas confessou O abraço é nosso prefeito Dival Obrigado meu irmão Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Satisfação Vigir pra parar Parou Maestro Guilherme Puxa mais um amado apaixonado aí Que hoje eu vou beber E vou beijar na boca Porta outra vez Sua boca fala Coração de beijos E aí como é que você se sente? Clome conta como foi sem mim Na primeira paz Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Bota o baixinho, baixinho Quem é que dá barulho? Esse coração aí Ele gosta mesmo de mim Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Cadê o CD? Cadê o CD? Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Essa cidade é um transplante Já gostei, meu irmão Um abraço, meu amigo Puga Leal Obrigado, meu irmão Segura no chão Segura no chão Um abraço ao nosso amigo Rogini Ex-prefeito de Serria Obrigado, meu irmão Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Essa viagem que eu te falo é verdadeira Fala escrito Toda minha confissão Pego a atenção Eu descobri Cada detalhe com quem traí Sou lá no fim Você vai saber Com quem Eu me envolvi Só vocês cantam comigo Eu sou louco Virado no sorriso dela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai no chão agora Meu peixe inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu vou descrever Cada detalhe com quem traí Só lá no fim Você vai saber Com quem Eu me Só quem é de lambar Não vai cantar Seu vestido Virado no sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Mulher Vai no chão agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Eu sou louco Virado no sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai no chão agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Te conhece bem agora Você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Eu tenho o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do seu Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Mulher Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, ficar sentado esperando, não sei chegar Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não? Caminhonete, tá mal aí também Oh, paixão! Ah, paixão! Ah, paixão! Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, ficar sentado esperando, não sei chegar Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não? Caminhonete, tá mal aí também Eu não tô bem, será que não? Caminhonete, tá mal aí também Alô, meu prefeito Dival, obrigado, meu irmão, pelo convite Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo ponte de cabelo Tentou E te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu Pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra Se Deus fez outra de você Decorando a casa dele Ele não vai deixar descer De uma minha outra Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo ponte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra Só sofre que a amor Que não tem dinheiro pra beber Mais uma pessoa Você escolha meu amor Aí você arrumou Aí você arrumou seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E que se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijão às quatro e cinco bons Um luxo que não tem gosto de beijos Ai, lembrou de mim no teu jeito Ai, lembrou de mim no teu jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa E toda uma gelada Lembrou de me acometer Saber já me perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim São de perfeito São de perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E que se adiantou Procura alívio passageiro Beijão às quatro e cinco bons Um luxo que não tem gosto de beijos Ai, lembrou de mim no teu jeito Ai, lembrou de mim no teu jeito Beijou a boca errada Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou de me acometer Saber já me perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim São de perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou de me acometer Saber já me perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim São de perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Assim Vocês cantam pra mim no meu CD Tem licença Tem licença Seu amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Este amor Que tem aqui Fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Se um dia Pra cá Ficar tão perto assim Da tua boca E não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Quando você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Vê tristeza Seu amigo E não sei nada Prefiro ser um maré Onde é que eu vou guardar este amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tão sua amizade Quando você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Falou doutor do barco Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Se mais uma cerveja Hoje não tem saída Hoje não tem saída Traz cachaça pra me amê Falou doutor do barco Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Se mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra me amê Faz uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Alô, dono do barco E quando vejo Já tô ouvindo os moldão do índio Sofrindo Sofrindo Tô enchendo A comanda da mesa Tô saudade Que gera despesa E prejuízo Hoje eu acordei Com o pé direito Vou fazer tudo Perfeito Anota aí Depois a saideira Mentira E quando vejo É que eu marquei É que eu marquei com ela É que eu marquei com ela Ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vê Eu só tenho Eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse segundo é pra gastar com algo A tela aparecer Aô, frentista Programa Programa A Hora da Verdade Rádio Lamarão FM A Rádio do Sucesso Pensando bem Oh, paixão Arco Produções Eventos Entretenimentos A Produzora do Sucesso Quantas vezes eu tentei Pra cair e levantei É você que disse Te mantém Te ver Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente Quando for Floral Ah, ah, ah Ah, ah, ah Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Diz aí, quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Eu só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano Você é um anjo Quantas vezes eu tentei Já caí, levantei É você que se manter De pé Preciso gritar, você vem me salvar Você sente quando for chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Passo meu tempo te admirando Eu só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Oh, 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 oh Tem alguém apaixonado aí? Tem alguma mulher solteira ou não? Então tô no lugar certo, ó Eu vou cantar um clássico aqui agora pra vocês O Raça Negra que eu sou fã E eu sei que todos vocês são fãs também Valeu? Alô minha viola Dá um acorde aí Olha só você Bota a mãozinha, Brasil Depois de mim Canta bem alto Veja só você Quero ouvir Você não quis me ouvir Quero ouvir Todo meu amor Pega Bota a mãozinha pra cima Não, 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 canta Hoje é você Grave Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração O meu amor Você Quem não bota a mão pra cima Vai morrer amanhã Você jogou fora Quero ouvir Todo meu amor O sonho que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Quem gostou Bota a mão pra cima E grita Ui! Agora eu vou cantar Uma do cara Que eu sou fã também O amado Batista Vocês cantam comigo? Daqui a pouco eu dou CD Pra você também Todo mundo Quem cantar comigo Pra ganhar um CD Valeu? Passi Eu tive o amor O amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de Mais alto, mais alto Quero ouvir E aí? Foi bonito demais E hoje estou sozinho E hoje estou tão só De novo Foi bonito demais E hoje estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor Quem quer arrochar Bota a mão pra cima Arrocha e mexe Arrocha e mexe aí Arrocha e mexe aí Garçom